O seu jeito de amar É um bem que me faz, bem você é demais Eu não pego em mim Hoje estou com você, eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo de mim, mas Esse amor se despreta de mim Mas o amor quando é verdadeiro Vida a seu corpo Eu quero me deitar, sentir seu coração Usando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo Vida a seu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu vou me amar Vida a seu corpo Eu quero me deitar, sentir teu coração Usando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo Vida a seu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu vou me amar A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Vem no coração Um sorriso, um olhar Um toque, um apetro de mão A gente sente é pra bater O corpo treme e toda a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir O tempo aí, menino, toque devagar No raso, uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem graça de juízo Não dá pra espelho Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que soube Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Você é tudo aquilo que soube Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração É Dei toda a minha vida pra você Você já é a dona do meu coração Só você não soube entender Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Não pode explicar Não pode explicar Machucou meu coração Machucou meu coração Machucou meu coração Te faz chorar burn voice Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Me machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu O meu amor acabou Quero te encontrar Esquecer a briga Esquecer a briga Eu abro o coração Tudo tem sentido e tem razão Diz aí! Bora teu rosto O meu briga Chega mais perto de mim Amar você é muito mais É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor Pior é te perder Diz aí! Bora teu filho de santão Pior é te perder Dormindo Quero te encontrar Diz aí meu amor E desabafar Todo meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez A pressofrer Esquecer a briga Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o meu coração Tudo tem sentido E tem razão Bora teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faz a minha conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais Bola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faz a minha conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor Pior é te perder Amor 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 Domingo Tô querendo te encontrar Sinto a falta do seu Cada dia que passa É sem você Sem você não é sofrer demais Esquecer a briga Você foi o desejo Você foi o desejo E a paixão E os sonhos Do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração me dando acreditou Agora quer saber o que Que eu vou fazer de mim Eu sei você não sei o que ser Pois o prazer que a piqueira te amava Não me abandone Eu preciso ouvir tu assim Desça Estou aqui O tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Que eu vou fazer de mim Tem muito amor pra gente esquecer O inesperado vai acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar Estamos de volta aí, Brasil! Você será sofrer demais Esquecerá nossa verdade Você foi um desejo e uma paixão E os sonhos do meu coração Baixinho, baixinho, SPC Vem comigo, vocês, vem! Cada palavra que você falou Agora quer saber o que que eu vou fazer de mim? Eu sei você, não sei o que seria Mas o prazer que eu só quero te amar Deixa! Estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que chamar E sempre vai chamar Deixa! É muito bom pra gente esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que vai ser Vai ser, vai ser, vai ser Estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que chamar E sempre vai chamar Deixa! É muito bom pra gente esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que vai ser Vai ser Joga pra cima pra ficar bom Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse teu jeito contagiante Fiel e sutil Fiel e sutil de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me enganando Diz! Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me enganando Pois está fazendo um ano e meio E eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido E desejado por você Nunca como eu Poderia esquecer o amor Se naquele dia você Foi tudo e foi demais, né? Se naquele dia você Foi tudo e fez de mim Se naquele dia você Foi tudo e fez de mim Foi tudo e fez de mim Se naquele dia você Se no coração volta Não sei não Não sei não Se eu acabo me enganando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me enganando Não sei não É a dor mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se enverga com mil fantasias Um suplo estoque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia Vou enfrentar o quarto e dormi uma sorrida Eu posso enfrentar o quarto e dormi uma sorrida Me tomou conta de você Dia a dia, pouco a pouco Sai sonho, ficando ruim Só por causa de você Toma que uma coisa é sua, uma chura Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que passa em meu coração É a dor mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se enverga com mil fantasias Um suplo estoque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Quem não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia Eu vou enfrentar o quarto e ouvir um pacotão É um vírus que se enverga É um vírus que se enverga Do meu bambuco, do meu bebê Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando bom Só por causa de você Que se chama amor Amor, amor Todo louco é doce Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando bom Só por causa de você Que se chama amor Que se chama amor Que se chama amor Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava Em outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar Em outro rumo Eu fui procurar Sem destino Sem destino certo Sem me iludir A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Mas sem perceber Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te esquecer Você me ensinou a te ver Você me ensinou a te ver Você me ensinou a te ver Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei bem feito e traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico na oferta Espero que neste universo Alguém me queira Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre canções que li Entre canções que li Entre notícias que li Entre visadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida O apagado e o pulmão Eu sei, nem sei, fui traído, mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço, espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra resolver quantos enganam Alguém me queira como eu Quando você me pergunta Que fato grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sinto e carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sinto e carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Pois então vou te dizer O que sinto e carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sinto e carrego comigo O que sinto e carrego comigo É amor demais por você Quem sou eu Pra me julgar um super homem Que nada pode me atingir 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 Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Quantos espinhos vou pisar Quantos mistérios desvendar Quantos espinhos vou pisar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL